É melhor eu ter uma conta só no Mercado Livre ou ter vários, assim? Agora eu vou fazer outra pergunta também. Eu preciso ter vários CNPJs pra performar? E se tem um momento pra isso ou não, né? E aí? Eu preciso ter vários CNPJs pra performar? Ponto. Resposta 1. Não preciso. Não preciso. Eu consigo muito bem com o CNPJ, muito bem trabalhado, passando por muita coisa que a gente falou já aqui na aula, né? A gente já falou bastante sobre pontos que você pode melhorar no seu negócio ali, pra você poder performar. Com isso só você já consegue mandar bala, já consegue faturar bem. Não preciso ter vários. Qual que é o momento? Aí depende da necessidade do seu negócio. Realmente, você tem que analisar o que é mais importante pra você, pro seu negócio em si. Tem pessoas que preferem abrir um outro CNPJ, abrir uma outra conta no Meli pra poder continuar performando, pra segurar outra conta dentro ali de um faturamento legal por questões de impostos. Fiscal. 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 Tem gente que prefere. Tem gente que não. que vai lá, acelera aquela conta, vai pra um ramo fiscal que pra ele atende e ele vai embora. Independentemente de se você vai ou não fazer isso, o interesse é que você puxe uma segunda conta quando a primeira está performando. Ou seja, quando ela já conseguiu conquistar todas as medalhas possíveis dentro do marketplace, no caso aí, vamos pôr no Mercado Livre, que é o que vocês mais estão acostumados, líder, gold, plástico, consolidou, fiz tudo que eu tinha que fazer, aí sim eu faço uma outra conta. Porque senão, se você abrir outra agora, ela vai acabar concorrendo você com você mesmo, tá? E alguma pergunta que eu tenho bastante até, olha, complementando essa pergunta aí, mas não é legal eu ter uma outra conta, caso a minha primeira dê algum tipo de problema e tal? Não precisa. Se você trabalhar direitinho, a sua conta não vai ter nenhum tipo de problema. Eu costumo dizer que tem três verdades sempre. A verdadeira, a do Mel e a do vendedor. A maior parte das vezes que a gente vê são má instruções, tá? Então já fica até uma dica aqui pra você, tá? Se você não ativou o termômetro ainda, não faça autocompra. A gente tem um monte de cabeçudo no mercado aí falando pra pessoa fazer autocompra. Autocompra é o quê? Você comprar de você mesmo. Ir lá na casa da sua avó, alugar a conta da sua esposa ou da sua casa e tal. Então não faça isso, não precisa disso. Faz a cauda longa que o negócio dá certo. São só dez vendas? É bem esse o caminho, assim. São só dez vendas. Você tem que ter maturidade pra ter mais do que uma conta. E se a questão fiscal também, procurem a tabela do Simples Nacional, você vai ter uma faixa que é, acho que é 13.7. É a faixa que as pessoas mais ficam nela, porque é quando você já tá faturando mais de 100 mil reais. E aí você pode meio que quase, né, a 250 mil. Menos do que isso também não paga a conta de ninguém. Então parem de fazer o joguinho de ter um monte de conta vendendo 10 mil reais que isso não paga a sua conta. Fora que dá muito mais trabalho gerenciar três, quatro, cinco, seis contas. Isso também é bem importante.